E a motivação do grupo, quando chega um treinador novo, mesmo ele já estando aqui com a gente recentemente, mas a motivação para buscar estar jogando, eu acho que isso mudou, o empenho nos jogos está nítido isso. E eu espero que continue assim, que cada vez a gente possa se motivar mais e crescer nos campeonatos. Tá aí, Dola, o América botou a meninada para correr, a meninada respondeu, Mancini chegou, mudou o patamar rapidamente, que resultado é esse rápido, de uma mudança tão rápida, Dola? É, a vantagem do treinador também é conhecer a casa, né? O Mancini chegou, acho que o América tem um perfil hoje de time até parecido, digamos assim, com o que o Cruzeiro está fazendo com o Pesolano, né? O Mancini chegou e organizou o time, deixou o time com o padrão já rapidamente definido, um jogo de muita pegada, um jogo de marcação forte. Às vezes ele consegue também trabalhar tanto com linha baixa, como igual surpreendeu o Atlético com a marcação em cima também. O Mancini sabe fazer esse tipo de trabalho, sabe pegar elenco mais limitado, elenco com poucas opções e fazer o time jogar de forma organizada. Então o mérito eu acho que é esse. O América não tem muito de onde tirar também e está tendo ciência disso, né? Está sabendo usar isso em campo, está sabendo aproveitar bem os jogadores que tem, né? Ô Valuc, chama atenção no trabalho do Wagner Mancini, é que vamos pegar aqui dois jogos contra o Atlético. Num jogo ele ficou lá atrás, bunda na parede, pressão, pressão, pressão e só empatou o jogo porque não tinha Vaz. Se tivesse, o Atlético não teria empatado, ele teria ganhado aquele jogo. Depois, nesse jogo que nós estamos mostrando imagens aí, ele pressionou, pressionou com poucos segundos, já estava no gol do Atlético, pressionou. O Everson fez grandes defesas e acabou mais uma vez surpreendendo demais o Atlético. Ou seja, pouco tempo, o Dola falou, já conhece, não conhece todo o elenco, mas conhece boa parte deles. Jogou de maneiras diferentes e jogou bem os dois. Aliás, os três jogos ele, de certa forma, jogou bem. Sim, o Mancini é aquele caso, parece que ele vai cada vez mais se tornando um técnico que parece que nasceu para treinar o América. E o detalhe é que na primeira partida contra o Atlético, a qual você citou, o Turco literalmente falou na coletiva que foi surpreendido. Na segunda, ele, de certa maneira, ele talvez não tenha sentido surpreendido, mas já foi uma maneira completamente diferente do América se comportar na partida, enfim. E é o América que vai fazer esta Série A. Acho que o América não pode se dispersar do campeonato que ele precisa fazer. Por mais que, com o Wagner Mancini, as perspectivas até mesmo do clube na Libertadores, ainda, com certeza, alguma parte do torcedor americano está olhando e pensando que, matematicamente, algo pode acontecer. Mas eu acho que o Wagner Mancini é um cara que tem os pés muito no chão e não vai se dispersar do que ele precisa fazer e do que o América ainda necessita de fazer nesta temporada, na Série A, especialmente. Ô Rui, um minutinho pra você. Por que tem treinador que na coletiva manda bem, mas dentro de campo não faz o time andar? Outros fazem o time andar dentro de campo, na coletiva é bom e no vestiário também. Às vezes o cara tem ótimas ideias de futebol, mas não consegue colocar dentro da cabeça do jogador. Como você tem um cabeção... Por que isso acontece, cara? Tem treinador que sabe muito de bola, mas você não consegue representar dentro de campo tudo aquilo que ele está te pedindo. Por que foi tão rápida a resposta do Mancini nessa volta? Como já foi colocado aqui pelos amigos, o Mancini saiu do América numa circunstância por ser uma proposta irrecusável. E na sua volta ao América, com certeza, ele já tinha ali, tanto ele quanto a sua comissão técnica, alguns jogadores em monitoramento. Eu acho que o América não pode perder a sua essência. O América sempre foi assim, sempre foi uma equipe de revelar e de você conseguir mesclar a experiência com a base. O América fez boas contratações, hoje ele tem um goleiro de confiança, não é apesar da idade, mas é um goleiro ainda que desenvolve bem a sua função, é debaixo das traves. Nós temos um lateral direito que é o Patrick, que realmente é um atleta agregador, um atleta importante dentro do grupo. Bom de grupo, isso, é excelente. E os outros meninos, nós temos o Juninho, o capitão que dispensa comentários. Esse é monstro. É um capitão de verdade, é aquele que você vê nas suas entrevistas sempre de forma ponderada e dentro de campo é um cara que se doa para o time. Então ficou muito confortável para o Mancini poder voltar. Eu acho que o América disponibiliza uma boa estrutura. Eu acho que o foco da Libertadores é o Mancini chegou um pouco tarde, aí a gente tem que colocar às vezes, foi falta de planejamento ou não foi. São as questões que dentro do futebol não dão certo. E outra coisa, o treinador não pode ser duas caras, né? Bom de entrevista e não ser bom de grupo. Não pode, não pode. Alô, Paulinho, da lojinha, eu acho que é da lojinha CKM. Ah, no Atila de Paiva, grande abraço. Diz que assiste a gente todos os dias aqui, torcedor do Galo. Abraço para você, viu, Paulinho, da lojinha, eu acho que é CKM mesmo. Se não for, fica sendo. Um abraço aí, obrigado pela audiência. Obrigado, Rui. Obrigado, Valu. Obrigado, Dóla. Você de casa, muito obrigado. Bom final de semana com o seu time. Vença segunda-feira de volta e o Rui volta, gente, porque está uma loucura. Todo mundo querendo contratação do Rui. É a casa que vai se virar com o Rui, é a reunião. Começa agora, por isso ele veio de terra. Bom final de semana. Tchau.